Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu achei no lixo da Ulta, que foi muitos produtos de... Gente, olha o que tem aqui dentro nesse lixo da Ulta, quanto shampoo, muito shampoo gente, eu não vou dar conta de gravar não, eu vou deixar vocês vendo, tá? Tchau, tchau. Gente, eu tô tremendo, tremendo de nervoso, muito shampoo, gente do céu, eu tô morrendo de calor, olha como que eu tô, peguei duas sacolas de coisa, tô aqui atrás do Zoltelete. Ai gente, é muito ruim vir sozinha, olha meus pés. É muito ruim vir sozinha porque não tem ninguém pra olhar, segurança, entendeu? Vai que ele passa e sei lá, né? É chato você pega assim. Mas eu aproveitei que eu tava passando aqui próximo, já tava com sacola mesmo. Gente, muito shampoo, mas ainda bem que tava tudo pela metade. Tipo, eles entornaram, abriram, mas ainda ficou bastante dentro. Peguei uns seis litros de shampoo e condicionador. Ai gente, tinha muito lixo, não dava pra catar. Porque eu tô sozinha, eu só tô com duas bolsas. Ai meu Deus, tinha muita coisa. Tô suando, passando mal. É tanta ansiedade, medo, tudo. Fico tremendo. Ai meu Deus. Agora eu chamei o Uber aqui, porque eu vim sem carro hoje. Meu carro tá na oficina, gente. Já tem uma semana, uma semana e pouco já. Porque deu um problema. Depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, pelo Uber BIM, eu achei essa sacola lá, ó. Aí eu coloquei aqui três creme. Acho que é um shampoo ou creme. E aqui dentro, ó gente, tem mais coisa. Tem coisa suja e tem coisa limpa. Isso aqui, ó. Tem um monte disso aqui, ó. Eu não sei o que que é. Eu não sei se é pra passar no rosto. Morning e noite e tarde. Eu não sei o que que é isso. Ah, eu acho que é pra passar nas linhas de expressão no rosto. Já que eu gosto, né. Vou limpar os pacotinhos, ó. Vou ver depois direitinho o que que é. Até a Elf, gente. Olha, eu achei a Elf fechada, ó. Da Elf. Ai, meu Uber vai chegar em cinco minutos. Ai, gente, eu juro que se desse, eu ia fazer muito mais vídeos pra vocês. Gente do céu, eu suei. Nossa, eu tô passando a mão no olho. Eu suei, ó. Tá tudo sujo o meu rosto de negócio. Eu espero que vocês gostem dos achados que eu vou mostrar depois, quando eu chegar em casa. Olha, gente. Primeira coisa. Foi esse... É um derretedor de cera quente. Olha, ele é da Benefit, dessa marca aqui. Aqui, ó. Eles cortaram, né. Como sempre. Mas dá pra arrumar. Aqui tá a tampa. Ó. E dentro, eles deixaram o... O pluguezinho, ó. Dá pra arrumar. Aqui tem até o... Explicando como que faz, ó. O profissional. Aqui, tá vendo? Eu acho que eles usavam isso aqui lá no salão. Porque na Ulta, tem um salão dentro. Aí, aqui, ó. Tá bonzinho, tá vendo, gente? Aqui, ó. O notebook é esse. O notebook e a pen. For writing. Então, gente, ó. Negócio de derreter cera quente aqui. Eu achei, gente, ó. Esse cetáfio aqui, ele tá por aqui, ó. Tá sujo. Tá? Tá meio sujo. Tipo assim, eles pegam, tiram um pouco, né. Eles vão tirar tudo da embalagem. Então, sempre sobra alguma coisa, ó. Tá até aqui. Esse daqui, ele tem uns gruminhos. Tipo, pra fazer esfoliação, eu uso esse daqui, gente, ó. Esse daqui, ó. Eu comprei ele. Foi até na tarde, gente. Eles são muito bons pra pele sensível, esses produtos. Da cetáfio. No Brasil, ele é bem carinho, né. Esse daqui. Aí, gente, ó. Esse daqui é pra cabelo cacheado. É um mousse. Ó. Tá cheio. Tá vendo? Cabelo cacheado. Esse perfume aqui também, olha. Olha, eu não sei de qual loja que ele era, porque, às vezes, eles misturam os lixos, sabe? Eu não sei se esse daqui era da Fai Bebê ou... Eu não sei. Esse perfume também, ó. Esse aqui é bem cheirosinho. Esse, eu usei ele uma vez, ele não fez pra muito cheiro, não. E aí, gente, esse daqui eu tenho certeza que foi da Ulta mesmo, ó. É... É um tônico, tá vendo? Da Elf. Esses produtos da Elf também não são caros aqui. É bem barato. Eu acho que é uns 8 dólares esse daqui. Aqui tem um sabonete facial, ó. E esse daqui é um balma hidratante pros lábios. E aí, gente, olha isso aqui. É um tratamento pra cabelo. Aqueles que são enxados pra fazer escova dessa marca. Não pesquisei ainda pra ver se é boa essa marca aqui. Mas deve ser, né? Ó. Esse é o de perfume também. Fala que é Elf. Elf é de perfume. Eu nem abri ele. Pra ver como que é. Eu não sei se esses perfumes são bons, não. Eles são... Olha que são daqueles perfumes baratinhos. Olha que bonitinho o vidro, né? Aqui fala o quê? Aqui não fala nada. Aí, gente, o mais impressionante que eu achei foi achar esses shampoos aqui, ó. Esse é um condicionador. Tá vendo? Dessa marca aqui. Ele é caro aqui. Ele não é barato. Ele é orgânico. Não é barato esses aqui. Esse daqui tá cheio. Cheio, cheio. Esse daqui, eles jogaram, ó. Eles abriram. Tá pelo menos aqui, ó. Ele também tá bem cheio. Tá pelo menos até aqui, ó. Onde tá meu dedo. Ele é o shampoo hidratante. Esse daqui tá pela metade. Também é hidratante, condicionador. Ó, gente. Esse aqui tá cheio. Olha. Eu pesquisei, gente. É mais de 100... É mais de 100 dólares dois desses... Desse kitzinho. Eu vou mostrar pra vocês na Amazon quanto que é. Aqui, ó, tá lacrado. Tá vendo? Eles não abriram isso aqui, ó. Então, eu dei sorte de achar ele fechado. Esse daqui, eu já usei. Que eu peguei agora no banheiro. Esse daqui também tá bem cheio. Esse daqui também tá cheio, gente. Ó. É o único azul que eu achei. Esse shampoo. Ó. Olha, eu usei uma vez. Deve ser muito bom, né, gente? Pelo preço. E esse daqui também tava um pouco aberto. Mas ele tá bem cheio. Muito cheio. Eu acho que tentaram abrir pra jogar. Acabaram que não jogaram. Não saiu nada aí. Ele tá muito cheio, ó. Condicionador também. Então, eu fiquei muito feliz que eu achei esses shampoos. Botei shampoo pro ano inteiro. Aí, eu peguei também esse babyliss aqui, ó. Que eu achei ele bem bonito. Ele é dessa marca, ó, gente. Essa marca aqui. Os produtos de cabelo maravilhosos. Imagina quanto que é esse babyliss no Brasil, gente. Ó. Sem o cabo também, né? Mas eu vou pedir meu marido pra arrumar pra mim. Então, aqui, por enquanto, foi isso que eu achei. Isso daqui, gente, eu não vou usar. Eu vou absorvendo esse... Esse negócio aqui, ó. Pra derreter. Porque eu não uso cera quente pra depilação. Então, gente, olha. Eu fiquei muito feliz de achar essas coisas. Muitas coisas legais, né? Olha só. Que desperdício de coisas. Como vocês sabem, eu tenho muito shampoo, né? Eu tenho muita coisa de cabelo. Ah, gente, ó. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Ainda tem mais coisas. Esse daqui também eu achei. Foi nesse último lixo do dumpster, ó. Aqui tá R$7,97. É pra dar textura no cabelo. Eu esqueci que eu guardei algumas coisas aqui dentro, ó. Esse da Redken também. É tipo um gel. Pra fazer penteado. Essas coisas. Essas coisas que eu já tinha. Esse daqui também. Eu não sei pra que que é. É antifreeze, serum. É. Antifreeze pro cabelo. Também tem pouquinho esse daqui. Eu só vou pesquisar pra ver se é bom. Depois eu vou jogar ele. Porque tem muito pouquinho. Esse daqui também, gente. Ó. Da Redken pra cabelos cacheados. Esse aqui tá por aqui, ó. Tá na metade. Esse eu vou deixar pra o Michel usar. O cabelo dele tá cacheado. E esses dois iguais aqui, ó. Também eu vou pesquisar pra ver como que usa. Thermal, não sei o que. Eu acho que é pra fazer gel para secar. Gel modelador, né? Pra secar o cabelo. Alguma coisa assim. Da Redken, que é uma marca maravilhosa também. Tem até um pequenininho aqui, ó. Então, dessa vez foi isso. Esses outros aqui, eu já tinha. Então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Olha que legal. Deixa seu like nesse vídeo. Compartilha lá no Facebook. Compartilha com a sua amiga. E até o próximo vídeo. Tchau.